Salve, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje nós vamos jogar, gente, D.T. Alive em Distópia! Pessoal, esse jogo aqui foi lançado dia 5 de setembro de 2024 na Steam, gente. Vou deixar o link na descrição, como eu sempre faço. Você vai lá e conhece um pouco mais sobre esse quê? Esse aqui é um jogo casual, de simulação, romance visual. Bora lá, gente! Vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá gente, o jogo não tem o português Brasil, vamos jogar aqui no Inglês Nation, bora lá, vamos começar aqui o New Game. Sido? Quem tá chamando meu nome? Uma voz gentil e luxu e sensual, faz cócegas em meus ouvidos, mas de quem é? Não consigo pensar. Acorda! Ah, entendi, eu estava dormindo, sempre desejei um despertar agradável e gentil como esse. Bem agradável! Natsumi? O que você tá fazendo aqui é de manhã? Ah, finalmente acordou! O que quer dizer como o que estou fazendo? Estou te acordando naturalmente. O que você tá vestindo, Ui? É, pensei que você pudesse gostar. Ahn, aqui, vou te dar um beijo de bom dia. Não, 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 não! Estou de pé, estou de pé! Ô, louco! Eu vou te dar uma oferta especial. Onde você quer que eu te beijo? Você está me ouvindo? Espirrou? Espirrou? Depois que ela espirrou Uma luz refletiu no corpo dela E ela começou a mudar Pronto, mudou gente, mudou Mudou Essa é a real Obrigado Esta é Natsumi Graças a Niel, o anjo da transformação Ela pode se transformar Em outras coisas Em outras palavras A moça que você ouviu antes era a Natsumi Em sua forma ideal, real É, não, é a forma ideal nossa Que a gente queria ver Mas essa daí é a forma verdadeira dela Sabe, Natsumi Eu me perguntei da última vez Que você me acordou também Por que você faz De madura Quando me visita Não é como se eu quisesse Mas isso torna mais fácil de te acordar Quero dizer Você prefere ser acordado assim, né Isso realmente não importa para mim É, você é linda quando transformada Mas eu gosto do jeito que você está agora Você pode me acordar assim Se você quiser Vou pensar sobre isso Vou descer É melhor você se vestir Se preparar, Chido Natsumi pode ser meio difícil Até a verdade Até a verdade a deixa brava Bem, de qualquer forma Eu deveria me preparar Bom dia Bom dia Para vocês também Bom dia Bom dia Todo dia Sem um Darlene É que é tudo É que você faz De certa vez Basta ele Tudo está Poder 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 o pessoal vou só abreviar eu vou falar mais ou menos o que for realmente interessante vocês queriam ficar me vendo acordar ae no nasせる行動ですそれはそれこれはこれですよね夏実さん 振らないでそもそもみくに言われて起こしに行ったんだし 指導を起こせるようになって初めて一人前とかなんとかで não olhe pra mim você é quem disse que queria ser realmente digno se eu pudesse acordar shido em primeiro lugar mico estou falando sobre acordar a gente calma calma história é assim いやー夏実さんのことですから ダーリンを起こそうとしたら大人に変身してくれるかなぁと そしてそうなれば大人な夏実さんの性格的に私とも一緒に添い寝してくれるんじゃないかと思ったんですけど うーんチャンスというところで小鳥さんに止められてしまいまして うーん夏実さんとダーリンにサンドイッチ添い寝されたかったです うーん 別に止めてないよ ただミクの上でお兄ちゃん気象術霊式 3回転宙帰りスタンピングを試してただけで ええ あれはあれで素晴らしい体験でした 2回転室 4回転室 4回転室 5回転室 3回転室 5回転室 Ah, que tipo de movimento é esse? Sabe de uma coisa? Esquece. Eu consigo levantar sozinho, sabia? Ah, as três estavam armando para me levantar e me acordar, gente. Bem, a animação, gente, em geral, é bem legal. Bem legal, muito bem desenhado e tal. Sem promessa, de qualquer forma, se eu acordasse cedo, todos ficariam chocados. Todos tentam me acordar de maneiras estranhas. De qualquer forma, é hora de se preparar para o café da manhã. Hum, eu não tenho muitas opções. A geladeira está triste hoje. Temos alguns ovos. A geladeira está triste? A geladeira está vazia hoje. Temos alguns ovos. Vai comer ovo do café da manhã, gente. É ovinho, omeletezinho aí. Hoje é o que temos. Temos o que temos. Ó, já está! O que houve, Natsumi? Você estava ansiosa para desenhar figurinhas, figuras de ketchup? Não, não é assim. Eu não sei se eu não me engano. Claro, eu não me engano, mas eu sei que eu não me engano. Não, eu só me senti culpada por você estar fazendo todo o trabalho. Claro, eu sei que é melhor se eu não ajudar, mas ainda assim... Vai ser mais rápido se dividirmos o trabalho. Que tal você cuidar do brinde? Então, você, Kotori, pode pôr na mesa. Beleza, preparar o café da manhã aí. Ah, elas estão se preparando, eles todos estão se preparando para fazer o café da manhã, gente. E aí, você pode pôr no café da manhã. Tchau, tchau! Vamos lá para trazer as outras mãos. Tchau, tchau! Ok, tchau! Dizem que eles estão agindo grátira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora com o Bintone Eu gostei do que o que você quer que tenha... Estou gostando de comer mais a verdade... Eu gostaria de comer muito bem, mas... Eu não posso ir lá na escola, então... Eu também quero ir lá na escola... Não quero ir lá na escola... Não quero ir lá na escola... Não quero ir lá na escola... Eu não quero ir lá na escola... Sim, eu vou voltar para o seu filho de novo. Então, todos, sejam bem-vindos. Mas não tem nenhum problema, não é meu favor. Não, não é nada, eu não estou para o lado de nós, mas não estou com nada. Eu não estou a falar que você está falando de novo. Eu não vou fazer nada mais. Então, eu acho que é muito saudável. Obrigado, Natsumi. Não dá para fazer nada. Não é isso? Eu sou legal, mas eu sou muito legal. Eu sou muito legal para você. Eu sou muito legal para você. Eu sou muito legal para você. É isso aí. Eu sou muito legal para você. Estou muito bem com o amor. É isso, mas eu vou pensar no pasto. O... Então, eles se parem com o seu irmão e o seu irmão. O irmão e o seu irmão? O irmão e o seu irmão? É! Eu sou de fazer isso. Deixarly. Por mais que eu sei o meu filho. Se o seu irmão é somente. A CIDADE NO BRASIL É isso aí O que você diz, é muito mal a pena Meu cido é um somente que diz uma luta que eu ia falar de lá Mas, se eu posso fazer um jeito, eu vou fazer tudo Eu não sei se eu, mas eu vou fazer tudo Mas, assim, eu posso ter um jeito que você está fazendo Eu posso ter um jeito de me chamar de vocês Eu deveria estar me encontrando Com o Yoshino Tchau Bem, a Natsumi foi Vai se encontrar com o Yoshino Espera um minuto E foi, Gontori Ela está usando fitas pretas agora Isso significa que ela está no modo comandante Talvez isso seja sobre espíritos Estou tentando controlar a situação Todos os problemas imediatos estão resolvidos E todos estão calmos Mas isso não significa que tudo está claro Ligue para mim se precisar de alguma coisa Embora eu não possa lidar com isso imediatamente É porque os reparos do Fraxinus Ainda não terminaram? Sim Isso mesmo Eu posso observar as ondas espirituais Pelo menos Mas o Fraxinus Fraxinus Ainda não está totalmente operacional Ok, entendi Te aviso se algo mudar Mas não acredito que o Fraxinus Levou tanto dano Ele só foi atingido em um ponto ruim As funções de navegação Levaram um golpe sério Mas por outro lado Esta é uma boa oportunidade Para uma revisão Nunca mais vou cometer o mesmo erro Eles vão se arrepender Do dia que danificaram O nosso Fraxinus Ele vai se arrepender Não se preocupe com isso Significa que eu estou determinada Pessoal, estou encerrando o vídeo aí Fala aí para mim, gente Se vocês já jogaram esse jogo Se vocês gostam de Visual Novel Se vocês não gostam Se vocês já compraram esse aqui Não comprou Se vai jogar, não vai jogar Fala qualquer coisa aí Fala aí se você gosta desse tipo Esse anime aqui, gente Anime Visual Novel Ele tem 10 finais possíveis Beleza? Eu estou encerrando por aqui Sem qualquer coisa Deixa nos comentários aí Agradeço demais E... Fui! E... 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 Tchau.